Música Meus amigos, voltamos com o segundo tempo do programa Conversando com Augusto Maranhão Fazendo um passeio sentimental aqui no cemitério do Alecrim Com o irmão Cassimiro, o Léo que estava abrindo a boca com sono Jair, Fredão, Paulo Sérgio, Fredinho Estamos aqui no túmulo do soldado Luiz Gonzaga É uma controvérsia muito grande sobre o heroísmo dele A turma não considera, mas eu considero Eu tenho uma medalha Luiz Gonzaga com muito orgulho Ele dizem que era civil e lutou contra os comunistas e foi morto E foi alistado pós-morte Isso é uma dúvida para a polícia militar, ele já era soldado Isso, o Luiz Gonzaga, a gente pode prestar atenção que na intentona comunista Ele no quartel, quando foi defendido, o quartel da Salgadeira Foi defendido por 49 policiais contra o Levante 19 horas de tiroteio, na hora que acabou a munição tiveram que fugir Os três flancos foram lá, a cadeia pública, que era na Petrópolis E a esquadrão de cavalaria, fugiram Numa troca de tiro, ele faleceu O que é que acontece? A gente vai percebendo aqui, que a beleza do seu túmulo aqui É uma coluna inacabada Com a bandeira do Brasil colocada em cima Representando o luto, bem como a precocidade da sua morte Quanto ao que o Augusto está falando Normalmente eu digo isso para as discussões cessarem É o seguinte, há uma desconstrução natural dos nossos heróis Isso é verdade, infelizmente Pronto, se ele viesse passando na rua, morresse um bala perdida Então pronto, realmente era um herói forjado Coisa que não foi Ele lutou Ele lutou Meteu bala nos caras Inclusive, vários civis também participaram e ajudaram a polícia Então, naturalmente, ele é incorporado à instituição Orgulhosamente Agora, já a instituição falou que ele era um conscrito Conscrito é um recruta Um recruta Porém, eu acredito mais na questão que ele, naturalmente, ele foi incorporado Na luta Na luta Ele cinco civis Nossa reverência ao soldado Luiz Gonzaga Essa questão aí, eu acho, inclusive, interessante Está certo? Dar, valorizar Porque ele teve uma participação efetiva Ele não foi aquele cara Claro Ele efetivamente participou Morreu lutando Morreu lutando Deu seu sangue pela luta Pela causa Isso E chegou a óbito Chegou a morrer É justamente isso Por isso É que eu acho que tem que ser valorizado Porque é um herói Jamais poderá ser esquecido pela polícia militar Claro A polícia militar tem que honrá-lo Está certo eternamente Muito bem, Jair Muito bem É verdade Inclusive, na década de 70 Houve o traslado do seu corpo Para o mausoléu do quartel do comando-geral Está lá Isso Vamos para agora Lá na frente Vamos andando Vamos andando Lá na frente fica O marinheiro já está cansado Fica o túmulo do Cônigo Monte Sim, o Cônigo Monte O cara mais inteligente do Brasil É um dos maiores gênios aqui do Rio Grande do Norte Ele é autodidata Falava nove idiomas Nunca